E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. A gente está aqui no plenário, estou aqui do lado do Frodo. Beleza? O pessoal aqui do Presseiro, o delegado Pablo, todo mundo que participou da discussão a respeito do PL, do Efraim Fischer, relator sobre a lei antiterrorismo. É muito importante que o Brasil se adeque a como estão os outros países relacionando os crimes possíveis de terrorismo. Então, já entrou em acordo com o Efraim, que é o relator, para tirar a parte mais incomodável da gente, e que mexia um pouco com a questão da soberania nacional, e o restante ficou. Quem berrou muito, obviamente, foi o PT, porque eles não estão preocupados com Al-Qaeda, com organizações terroristas pelo resto do mundo. Eles estão preocupados com as organizações terroristas que eles defendem, MST, MTST, a Frente Nacional de Luta, etc., etc. Ou seja, eles podem parar o direito de ir e vir, eles podem botar fogo na estrada, eles podem botar fogo nas casas, eles podem expulsar as pessoas que moram nas fazendas, aí eles podem tudo. Eles se chamam, eles intitulam isso de movimento social democrático. Aí, o que a gente falou aqui, inclusive, vocês vão poder ver, eu vou colocar... Acho que o 25 não sai, não. A esquerda, né? A esquerda vai ficar perrando. Então, eles querem tirar vários artigos, o 25 agiliza todo o processo de combate terrorista. O que a gente quer o relator ou a oposição? A oposição. Hoje, eu ouvi a vota. Mas o fiscal do relator, assim, não... É, Luiz, o que vai valer é o relator. E nós temos um... Já abriu a votação? Abriu? Até o dia 16, de fevereiro, agora. Desculpa, pessoal, me ligaram. Não abriu ainda para votação. Quer dizer, a gente está falando sobre a africanoresta, e eles estão preocupados com os movimentos sociais deles, né? Eu não estou preocupado, porque os nossos movimentos, né? Nas ruas, os movimentos que eu fudei, MBR, vem para a rua, até agora ninguém viu ninguém, ele está, eu também não gritei. A gente está preocupado em, realmente, proteger o Brasil de ações terroristas. O tipo de protesto na Espanha e a Tóquia, quando explodiram o metrô, o outro exente pelo Al-Qaeda, da Espanha e a Tóquia são as organizações criminosas e terroristas que a gente recebe, né? Então, a gente vai ficar aqui. O PSL já pediu alteração na relatoria. O relator é para o Enfilho, a Catoa, o nosso pedido, e a gente já orientou a bancada para votar sim. Então, assim que abrir a votação, a gente vai votar sim, porque é importante a gente estar em sintonia com os países formados pelas ações unidas. E, assim, dessa forma, vai fomentar o turismo, vai fomentar o investimento internacional e a gente vai ser tido como um país muito mais seguro para ser investido, se rispar, enfim. Em relação ao PEC da bengala que vocês estão perguntando, cada PEC para ser apresentada precisa de 171 votos. E a Bia Kicic já está colhendo as assinaturas. Então, a Bia Kicic já escreveu, aumentando o prêmio de risco do país e, consequentemente, não sei se estão conseguindo me ouvir. Mas a Bia Kicic já escreveu o texto e já está colhendo a assinatura. Então, já várias pessoas estão perguntando a desagante e ouvidos aqui. A Bia Kicic já está colocando o seu povo falando das vezes que você está camuflada. Eu estou aqui, a desculpa que virou a tela. Olha, senhores deputados, senhoras deputadas, o que a esquerda está pegando aqui? Estou aqui explicando para todo mundo. Falei insuficito no microfone. Vou postar daqui a pouquinho para vocês a intervenção que eu fiz quando eles disseram que os movimentos sociais deles eram democráticos. Desculpa, gente, eu não tenho microfone de novela ainda. Eu tenho microfone de novela. Na por diante, não recebi nem o processo até agora. Estou tentando viver. Já foram quase que batidos aqui do plenário, do Congresso, da Câmara e do Senado. Por isso, a gente... É isso aí, capitão! É isso aí! Vamos para o voto, deputado Efraim. Vamos tratorar a esquerda. Vamos tratorar esse projeto na íntegra. Não está tendo um acordo, não está tendo discussão. Propondo, o senhor deputado Efraim já propôs duas alterações, continuando aceitando, porque a política me conta o pior e o melhor. É um absurdo a gente botar isso aqui hoje. Presidente, com gentileza, e a gente vai na madrugada, mas vamos botar esse projeto ainda hoje e vamos aprovar esse projeto. É isso aí! O presidente Lembrando que os movimentos sociais da FBL aqui apresentaram... a gente não tomei de vocês, eu não tenho direito a palavra. Vamos meditar. Não está pelo frete, pela liderança do Petrobras. Mas aqui você tem... Aqui eu tenho, ó. Ninguém vinha aqui, o Kim Katakiri, cadê o Kim Katakiri? O Kim está reclamando? O Kim está ali? Eu vou lá entrevistar o Kim. Quem não está reclamando, você está reclamando? Nas manifestações do Babaria, Alguém fez um contorno? Alguém fez um contorno? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ninguém está preocupando, gente. Olha o que eu gosto de ouvir. Você está vendo aí, não? O que eu gosto de ouvir. O que eu gosto de ouvir? Por aqui você está preocupado? O fato de você ir numa manifestação, na rua, na rua, na NBL, em sentido como terrorista, não faz essa preocupação. Ah, está. Porque tem preocupação deles aqui. Não, não, não. Se não quebrar, não vai ter nada. Se você não tocar fogo, não tem rodovia, você não tem preocupação com isso. Há os vagabundos ali que querem pegar realmente o pessoal terrorista e ficar maquiando como se fosse movimento social. Só eles aqui têm medo. dessa linha que a gente está aprovando aqui. É isso aí, pessoal. Não tem voz no microfone, mas é que pelo menos com vocês eu falo. Gente, um beijo para vocês fiquem com Deus e até a próxima. e aí e aí Obrigado.